Ele, vestido em glória, está passando por aqui Sinto o seu perfume, o seu espírito Ele, vestido em glória, está passando por aqui Sinto o seu perfume, o seu espírito Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti Cristo, glorioso, venha o teu rei aqui Cristo, glorioso, venha o teu rei aqui Ele, vestido em glória, está passando por aqui Ele, vestido em glória, está passando por aqui Sinto o seu perfume, o seu espírito Ele, vestido em glória, está passando por aqui Sinto o seu perfume, o seu espírito Ele, vestido em glória, está passando por aqui Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti Cristo, glorioso, venha o teu rei aqui Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti Ele, vestido em glória, está passando por aqui Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti Santo, santo, santo é o rei 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 Jesus, majestoso, eu me mostro hoje a ti 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 Que tu, glorioso, tenha o teu reino aqui